Jéssica! Jéssica! Oi! Olha só. Esse aqui não é o treme-treme, hein, Jéssica? Não, eu sei. Eu do programa. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Já arrumei o pai stylist pra você. Não, desiste. Porque eu desfiz a minha parceria com a Rosa. Peraí, você não vai mais participar do concurso? Não, não vou. Quer dizer, eu vou, né? Mas vou sozinha. Não preciso dela pra nada. Ah, aprendeu inglês agora. Nesse episódio. Não tô entendendo, mãe. As entrevistas são em inglês. Tá, filha. Eu tinha esquecido desse grande detalhe. Mas aqui você pode ir comigo. Não tem como, mãe. Vou de Louro José? Acabou a inscrição já. Não tem como eu ir de papagaio. Ah, melhor assim. Já era. Tô fora do concurso. Mãe, o que é isso, cara? Você quer destruir os meus sonhos? O meu sonho de ganhar um reality culinário. É isso. Jéssica, sorrindo de você. Nunca gostou de cozinhar na vida. Agora tá com esse sonho aí? Ah, Jéssica. Mãe, é um sonho de uma vida inteira, cara. Eu tô construindo esse sonho. Tem umas três, quatro páginas. Não sei. Eu não vou pagar mico por causa desse seu sonho de fama. Tá bom? Calma. Calma. Mãe, você vai desistir? Cadê aquela mulher? Aquela mulher empoderada que tem peito. Aquela mulher que cozinha pra gente. Vai pro fogão esquentar os mamilos. Alimentando a nossa família. Mãe, você é o seio dessa casa, cara. Jéssica, cai na real. Eu não vou pagar mico pra você satisfazer o seu sonho de fama, ok? Deixa eu te falar uma coisitão. Você é árabe, tá? Eu vou na imigração. Vou falar com você, irmão de Bin Laden. Você vai ver. Que cara é essa, Jéssica? Não, não que sua cara normalmente não seja muito melhor, mas assim... O que você tá falando? Que idioma é esse? É o amaponês, idioma das amapôs? É o rachanês, idioma das rachas? Eu não domino esse idioma. Cara, Virginando, minha mãe desistiu do concurso. Ah, gente, como assim? Como é que eu vou mostrar meu talento em rede nacional agora? Pois é, como é que eu vou ser divulgada na CNN? Sei lá, numa rede internacional. O que você vai fazer agora, Moana? Cara, não sei. Eu tava pensando assim, ir arrastando a minha mãe pelo cabelo pra ela chegar careca, mas ela vai chegar lá. Ou então, de repente, eu não sei, pensei... Tive uma ideia. Eu vou me passar por ela. Jéssica, você vai se passar fiada, Jéssica. Que ideia diabólica num corpo tão pequeno, gente. Exatamente, Ferdinando. E ó, a senhora vai ser meu pai, stylist, tá? Porque trabalhando com a minha tia, você não vai chegar a lugar nenhum. Que horror, Jéssica, que horror. Vai passar a perna na sua dinda, cara. Meu amor! Torta is money. Is bolsas, is vestidos, is sapatos. Tá bom. Tá bom. Parceria fechada. Tá? Mas quem vai fazer a torta? Cara... Tive uma ideia aqui, ó. Você vai fazendo os preparativos que a torta dá um jeito. Não, eu sou uma bicha ansiosa, você não pode fazer isso comigo. Amor, fica sabendo de uma coisa. Cola em mim que você vai brilhar, Ferd. Não, tem que me contar, Jéssica. Não. Me conta. Olha aqui, me conta, Jéssica. Eu já sei qual é o seu diagnóstico. Você só pensa em comer. Por que será, hein, Erickson? Tá? E eu não só penso em comer, não, tá? Eu também penso em comida. É, mas é tudo isso porque você está parado, estagnado. Você tem que focar em outra coisa. É porque eu tô com fome. Não! Você tem que focar em outra coisa. Pra tirar a sua cabeça da comida, você tem que começar a fazer um exercício, fazer a coisa, se mexer. Entendeu? Você concorda? Por via das dúvidas, eu não sei, tá? Mas eu tenho uma ideia. E se a primeira atividade for justamente comer? Porque aí nem que eu como, eu perco a fome e paro de pensar em comida. Mas precisa conjugar isso. Precisa comer, de repente, umas coisinhas. Mas tem que fazer exercício pra conseguir conquistar isso. Tá. Vamos começar por um exercício chamado abdominal. Mas você tá de sacanagem. Eu tô sem força na barriga e você quer que eu faça abdominal? Você vai gostar. Vem comigo. Daí... Eu já tava sem forças, cara. Agora... Fique calmo. Meu medula... Você terá um estímulo. Você terá um estímulo. Ó, comidinha aqui na mão e você tenta pegar. Calma. Ah, não. Ó, abdominal vai acontecer. Tenta pegar com calma. Ai, ai. Para, Erickson. Calma. Toca na banana. O que que é isso, Erickson? Gente, olha lá. O que que é isso? É um exercício. Estou tirando a cabeça dele na coisa da comida e focando em exercício, entendeu? Preenchendo ele com exercício e movimentação. Ah, mas desse jeito o coitado vai morrer de nanição. É. Ô, Erickson, olha só. O nosso organismo, ele precisa de nutrientes, entendeu? Ele precisa ingerir alguma coisa. Ô, Michael, vamos tomar um suco verde? Verde, azul, amarelo, qualquer coisa. Isso é perigosíssimo, gente. Tem estudos comprovados que suco verde, tudo isso faz mal. É suco de clorofila, planta, entendeu? Não faz mal, não enche a barriga, dá pra tomar. Até melancia estão falando mal, diz que a melancia engorda, viu? Tá formada a melancia, redonda e gordo, é largo aquilo. Tá, então pelo menos um biscoitinho fitness pode. Isso aqui não tem glúten, não tem lactose, não tem a porra toda. Boa, boa. Não, mas não será assim. Vai ter que se esforçar e ver se você consegue. A gente vai começar a tacar pro alto e você vai ver se você consegue engolir pra treinar isso também. Foi. Vamos lá. Tenta também. Ondou lá assim, foi. Certo o biscoito. Vai, ó. Aqui, ó, Erickson. Hoje é dia de maldade.